Pessoal, tudo bem de vocês? Espero que eu se esqueci. Conosco está tudo bem, graças a Deus. Hoje, estou aqui na casa dos meus amigos Luciana e Jusielmo, tá bom? Estou fazendo a visita a eles, tá? E, pessoal, vocês vão amar esse vídeo, tá? Porque é uma maravilha a casa desses meninos, viu? Aqui tem o lago, tudo de novo, tá? Ela vai virar a câmera, para ela mostrar as plantas e ela vai fazer o comentário. Um pouquinho do nosso cantinho, né? Isso. Aqui tem essa suculenta paraguaeste, está muito linda. Aqui embaixo, pessoal, tem uma barba de Moisés. Olha que tamanho está essa barba de Moisés. Muito linda, tá certo? As plantas deles são bem cuidadas, tá bom? Muito linda. Aqui na janela, pessoal, tem algumas plantas. Tem o aranto. Tem esse cacto aqui, hein? Uma peperona melancia. Uma mudinha de rosa do deserto. Outra paraguaense. Muito bonita. Aqui, pessoal, vou mostrar um pouco das plantas, tá certo? Do nosso amigo Josielma e Luciana, que são um casal maravilhoso. Que me receberam super bem aqui na casa deles, graças a Deus. E eu vou mostrar, pessoal, um pouco das plantas que eles têm. Aqui, pessoal, eu acho que é uma petúnia muito bonita, tá bom? Aqui tem uma palmeira ravela. Ela é muito bonita. Aqui, pessoal, tem um, ó, um pergolado. Onde tem essa trepadeira muito bonita, pessoal, ó. Com lindas flores amarelas. Aqui tem, faço aqui pra vocês verem. Aqui embaixo, pessoal, ó. Tem o Filodem do Brasil. Lírio da Paz. Tem essa planta aqui, pessoal, que eu acabei esquecendo o nome. Mas é muito bonita. Tá bom? Ó. Tem clorofito. Ó. Algumas trepadeiras. Aqui, pessoal, temos, ó, a cara de cavalo. Tá muito bonita. Ó, pessoal, muito linda. Passando mais um pouco, aqui tem... Essa planta, né, que é um lírio. Tem outras aqui, ó, no chão. Algumas suculentas. Esse bambu da sorte é amarelo. Tá muito bonito. Ó, pessoal. Passando aqui pro lago, pessoal. Aqui tem essa trapoeraba roxa. Tá muito linda essa trapoeraba. Ó, pessoal. Aqui é onde fica o lago. Aqui dentro do lago tem uma muda de papiro. Muito linda, pessoal. Ó. E aqui fica uma escada onde divide o lago. Muito linda, tá certo? Tá certo? Aqui estou na casa do nosso amigo, José Alme Luciana. O arroba, nosso lago. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, pessoal, deixe seu joinha. Se inscreva no nosso canal, tá bom? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo e... Tchau!